Ninguém com quem a gente falou soube dizer como é que em 1949, Santa Cruz do Sul, interior do Rio Grande do Sul, foi parar uma cantora, bailarina e Miss México. A moça se chamava Ana Luísa Pelufo, tinha 21 anos de idade, já tinha feito um filme em Hollywood com o Johnny Weissmiller, o Tarzan, se apresentava cantando e dançando e precisava de um grupo que a acompanhasse. Sugeriram o Chiquinho, que juntou mais dois amigos e fez um grupo que eles batizaram de Trio Gaúcho, que deu tão certo em algumas apresentações da cidade, que foi convidado pela moça e pelo seu padrasto empresário para seguirem numa vitoriosa excursão, segundo eles, pelo Brasil. A primeira capital seria São Paulo. Lá chegou a moça, linda, e provocou arrebatadas paixões. Uma das paixões foi de um empresário milionário que a pediu em casamento para o seu padrasto empresário. Ele já tinha um monte de show agendado. O padrasto empresário deu a mão da moça em casamento. Tiveram que cancelar tudo. Os caras tinham saído de Santa Cruz do Sul, chegado a São Paulo, Rio de Janeiro, estava ali do lado, com uma pazargada de possibilidades. Mas ele queria mais do que isso. Ele foi mordido pela mosquinha da Cidade Maravilhosa. E até hoje a gente está tentando descobrir como é que essa moça, que depois fez 200 filmes, séries e programas de TV no México, foi parar justo em Santa Cruz, no meio da Lemoada. Nessas histórias todas do Chiquinho e do Radamés, você encontra aqui no Chiquinho e Radamés, esse projeto conjunto do Quinteto Pershi, conheço de amigo de vocês. É a história em letras e sons do Encontro de Radamés em Atali com Chiquinho do Acordeon e de como esse instrumento nunca mais foi o mesmo no Brasil. Um livro e um CD.